O município, a vinheta também que tem relevante para isso, fechada ao Foto de Montelho de Pinheiro. Hoje está vindo a todos as aposentações das nossas ambulâncias, a Foto de Ambulâncias do município de Pinheiro. Cinco ambulâncias, cinco anos, três novos, três ambulâncias novas que acabaram de chegar. Aplausos para os nossos samuseiros, os homens, mulheres, bravos, médicos, paramédicos, enfermeiros, motoristas e todos que fazem SAMU de Pinheiro. Aplausos para o SAMU, gente. A passagem da Foto de Ambulâncias do município de Pinheiro. Logo em seguida, apresentamos aos senhores e às senhoras a nossa frota de ônibus. Parte dela, 13 ônibus, 13 ônibus novos, ônibus adaptados. São ônibus do município de Pinheiro que atendem as nossas crianças e as nossas escolas. Ar-condicionado, preparado para atender as nossas crianças.